E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e uma série de Hogwarts E bora lá então estar com a nossa campanha E apareceu então aqui uma missão extra, vamos vir fazer então que ela por tempo limitado né Seja um monitor, fale com o Sprout, bora lá então Espero que a Sprout não esteja aqui para me dar uma detenção de novo A professora Sprout parece estar aqui para algo importante Sente falta da nossa antiga monitora Jane? Alô, alguém? A senhora queria falar comigo, professor Sprout Estou aqui para apresentar a você a oportunidade de se tornar o monitor da Lufa-Lufa Não só é uma das maiores honras que um estudante pode receber em Hogwarts Mas também concede a você um distintivo especial e acessa o banheiro dos monitores na Torre Oeste Os monitores não devem ser especialmente bons em seguir as regras? Este é um dos critérios, sim Entretanto o diretor e eu acreditamos que os outros méritos superam sua incapacidade de seguir as regras Da escola Quem sabe, esta honra talvez até inspire você a mudar seu comportamento Obrigado professor Sprout, como posso provar que merecer monitor? Você deve se superar nas aulas e ajudar seus companheiros Lufanos Você deve se preparar para uma série de testes especiais e desafios Se você se sair bem o bastante vai começar o quinto ano como um dos monitores da Lufa-Lufa Boa sorte senhor Axis, acredito que o distintivo de monitor cairá bem em você Vá para a aula de transfiguração, a aula de transfiguração já vai começar Boa sorte candidatos a monitores E vamos lá então, para a aula de transfiguração As oncus é legal, mas tenho que dar uma melhorada nos meus truques Acho que vou dar uma passadinha na travessa do tranco Como seria a minha forma de animago? Bem-vindos de volta à aula de transfiguração Recomendo que todos prestem bastante atenção e deem tudo de si Principalmente aqueles que querem ter a honra de representar a sua casa como monitor O sucesso deixará você mais perto do seu objetivo Enquanto o fracasso mostrará que seu destino não era ser monitor Vamos lá E vamos lá então, aula de transfiguração Uma série para passar 3 horas de duração, bora lá E beleza, terminamos aqui então a aula de transfiguração Bora continuando Demonstra o Reparifarge, Senhora X Reparifarge Muito bem, se algum de vocês espera conquistar o direito de ser monitor Desejo toda sorte Todo mundo sempre diz que quer ser monitor pela honra Mas qual é a sua verdadeira motivação para ser monitor? Finseloia X Os privilégios Eu quero um daqueles crachais de monitor maneiros E acesso ao banheiro dos monitores Ouvi dizer que é incrível Isso sem mencionar o fato de que você pode fazer vista grossa Quando um dos seus amigos se mete em confusão Boa sorte Finseloia X Ser monitor parece uma ótima ideia Mas eu costumo causar muita confusão Mas vou te ajudar a estudar para as provas Assim você pode pegar leve comigo quando estiver no comando Estude com tulipa Encontre-me na biblioteca Finseloia X Vou te ensinar tudo o que você precisa saber E vamos lá então Estude com tulipa Bora Não me importaria de ser monitor Esse distintivo ficaria bonito no meu cachecol Alguém me disse que Garrick Olivaras tem um pavão Se prometer que impedirá cada lufa-lufa de fazer qualquer barulho que seja Talvez eu te recomende como monitor Obrigado por me ajudar tulipa O prazer é meu Finseloia X Você não se tornará monitor por conta do comportamento Então tem que gabaritar os exames Espero que quando se tornar monitor Não fique enchendo todo mundo com o ponto da casa Acho que a obsessão com os pontos da casa vem com um crachá Eu não gostaria de desapontar Jenny Kurt Não faça com que me arrependa de ter estudado com você Finseloia X Tudo bem me desculpe O que devemos estudar primeiro? Seu próximo professor é o Flitwick Vamos ler feitiças de defesa e dissuação Vamos lá estude com tulipa E beleza terminamos aqui então de estudar Bora continuando então Valeu por me ajudar a estudar tulipa Realmente quero aproveitar essa oportunidade para me tornar um monitor De nada Finseloia X Como monitor O que você vai fazer se me pegar quebrando as regras? Não me faça escolher Prefiro pensar que você não me botaria numa posição dessas Eu certamente não tentaria te botar nessa posição Mas coisas acontecem quando alguém faz travessuras Boa sorte na aula de feitiços Finseloia X Mas posso esperar para ver o que acontecerá quando você se tornar monitor Vá para a aula de feitiços A aula de feitiços já vai começar Boa sorte a todos os nossos futuros monitores E vamos lá então Para a aula de feitiços Bora lá Eu gostaria de ser monitor Mas não sei se saberia lidar com os elogios Meu irmão Percy sempre falou em virar monitor Desde que me entendo por gente Parece que todos no nosso ano Querem virar o próximo monitor da Lufa Lufa Boas vindas à aula de feitiços Uma saudação especial e um encorajamento Para todos os futuros monitores que estão conosco Os monitores tem sido escolhidos Entre os meus estudantes favoritos e mais talentosos em Hogwarts Talvez vocês não saibam disso Mas nosso estimado diretor Dumbledore já foi um orgulhoso monitor grifinórico Eu queria que todos os aspirantes atingissem seu objetivo Mas só aqueles que forem excelentes nessa aula terão chance Boa sorte e congratulações na busca por tamanha honra Vamos começar E vamos lá então A aula de feitiços Uma estrada para passar Três horas de duração Bora lá E beleza Terminamos aqui então a aula de feitiços Bora continuando Demostra o feitiço de levitação, senhora X Vingardium Leviosa Muito bem e boa sorte futuros monitores Está tentando se tornar monitor Carlinhos Claro, eu estava indeciso Mas o Gui acha que foi uma das melhores coisas que ele já fez em Hogwarts Seria legal se fizéssemos disso uma tradição dos Weasley E minha irmã e todos os meus irmãos virasse monitores Tenho certeza que sua mãe ficaria orgulhosa Ela ficaria mais do que orgulhosa Acho que ela jamais pararia de apertar minhas bochechas Bem, vamos estudar juntos Talvez nós dois possamos virar monitor Estude com Carlinhos Cansei de caçar dragões por enquanto Vingardium, encontre-me no salão principal E vamos lá então estudar com Carlinhos Bora Ser monitor é uma grande honra Animais e criaturas também deveriam ser monitores Imagina como o canino ficaria lindo com esse distintivo Os monitores são uma piada Nenhum de vocês sabe obedecer as regras Vamos ajudar um ao outro a estudar nossas matérias favoritas A minha trata das criaturas mágicas Qual é a sua matéria favorita, Pinteloi? Transfiguração Transfiguração é tão legal e complexo Em alguns dias não fazemos nada além de acariciar gafos Essas são as minhas aulas favoritas também É como tratar das criaturas mágicas Mas com animais domésticos Pensei que diria voo ou herbologia Qualquer coisa menos defesa contra as artes das trevas Talvez se tivéssemos um professor melhor Algo me diz que essa matéria será muito mais interessante no ano que vem Temos que estudar Pode me fazer um monte de perguntas sobre tratos das criaturas mágicas E vamos lá então Estude com Carlinhos 5 estrelas pra passar O modo de duração Bora lá E beleza Terminamos aqui então de estudar com Carlinhos Bora então continuando Obrigado por me ajudar a estudar Sabe É preciso mais do que estudar para ser um monitor Acho que você devia pedir uns conselhos ao Gui Ótima ideia Boa sorte na competição pela monitoria Carlinhos Você também Pinteloi E beleza Terminamos aqui então a parte 1 De Seja Monitor Vamos então dar início a parte 2 Você terá que provar que é capaz de impor as regras em Hogwarts Para merecer a honra de ser o próximo monitor da Lufa-Lufa Tá, vamos lá então A senhora queria falar comigo, professora Soube que tem sido admirável em sua missão de se tornar monitor da Lufa-Lufa A professora McGonagall e o professor Fritwick Eram só alogios ao seu desempenho em transfiguração e feitiços Você é um orgulho para a Lufa-Lufa, senhora X Obrigado professora Tenho me esforçado muito para provar que mereço ser um monitor Para ser um monitor, além de excelência acadêmica Você precisa provar que está disposto a disciplinar seus colegas Você vai conseguir impor as regras da escola e até retirar pontos da Lufa-Lufa Caso seja necessário, vou achar um outro jeito Eu mesmo mal sigo as regras e sempre quero que a Lufa-Lufa vença a taça das casas Tenho certeza de que posso encontrar outro jeito Muito bem, mas se quiser a honra e os privilégios precisará aceitar responsabilidades Se você não for capaz de impor as regras da escola, nunca será o próximo monitor da Lufa-Lufa Imponha as regras, vá para o pátio da torre do relógio e não deixe que os Lufanos saiam da linha Imponha as regras, bora lá então impor regras Me avise se vira alguma vagem soporífera por aí Parece que a competição para sonorar monitor é o único assunto do pessoal do nosso ano Você perdeu, acabei de dar três cambalhotas depois de tropeçar na Madame Nora O que te traz ao pátio da torre do relógio, pincelói? A professora Sprout disse que muitos Lufanos já foram pegos desobedecendo as regras por aqui a essa hora do dia Se quiser me tornar o próximo monitor da Lufa-Lufa, preciso provar que estou disposto a impor as regras da escola Mesmo que eu não tenha certeza se conseguirei fazer isso Uma vez, eu vi uma Lufana preparar uma posição de arrepiar os cabelos aqui Eu preparei Eu bebi Vocês são péssimas influências É melhor eu dar uma olhada por aí e ver se tem alguém na nossa casa precisar de obedecer alguma regra E vamos lá, impõe as regras Cinco estrelas para passar, três horas de duração Bora lá E beleza, terminamos aqui então de impor as regras Bora então continuando Aqueles dois parecem estar aprontando alguma coisa Está pronto? Tenho quase certeza que não Talanta alegra É a minha primeira vez lançando o feitiço dos pés dançantes Não acredito que deu certo Funcionou bem demais Faz parar Eu não consigo Alguém me ajuda, lance um contra-feitiço Finite Encantate Valeu, fim de celular X Quase dancei até morrer Vocês sabem que é proibido usar magia fora da sala de aula Você faz isso o tempo todo Vai mesmo nos dedurar e tirar pontos da Lufa-Lufa? Tenho que denunciar vocês Sinto muito, mas quero ser monitor da Lufa-Lufa E preciso provar a nossa diretora que possa impor as regras Espero que receber um crachá maneiro vale a pena prejudicar a nossa casa Melhor eu falar com a professora Sprout Falar com o Sprout Encontre-me no pátio da torre do relógio Precisamos conversar sobre o que você descobriu Vamos lá então falar com a Sprout Viu algum Lufano desobedecendo as regras, senhora X? Vi sim Um terceiro anista lançou o feitiço dos pés dançantes E um segundo anista no pátio da torre do relógio Muito bem Infelizmente preciso tirar 10 pontos da Lufa-Lufa Por ter usado magia fora da sala de aula Converse com os outros monitores para aprender mais Aprenda com o Gui Veia me encontrar no Três Vassouras assim que puder, Vinceloi E vamos lá então, aprenda com o Gui Não deixe ninguém te dizer que você não pode ser monitor Você pode fazer tudo que decidir fazer Fiquei sabendo que você quer ser monitor, Vinceloi Se alguém merece a posição, este alguém é você Nunca tentei ser monitor e olha onde eu estou Obrigado por ter vindo me encontrar, Gui Sei que você anda muito ocupado Você está sendo gentil Sinto que estou ensoterrado sob uma montanha de tarefas de casa desde que o sexto ano começou Ser monitor deve dificultar ainda mais as coisas A responsabilidade é grande, mas vale muito a pena Ser monitor é a melhor coisa que já fiz aqui em Hogwarts Quebrar maldições de uma cripta maldita vem logo em seguida O que é preciso para ser um bom monitor? Acho que você não precisa da minha ajuda, mas direi tudo que sei Tá, vamos lá então Aprenda com o Gui, 5 estrelas para passar, 3 horas de duração E beleza, termos aqui então de aprender com o Gui Bora continuando Obrigado Gui, acho que finalmente estou começando a entender o que significa ser monitor Você já é um líder nato, Finceloi Se continuar indo bem nas aulas, com certeza será monitor Falando em aulas, é melhor eu correr para não me atrasar para a aula de Herbologia E beleza, termos aqui então a parte 2 Bora então iniciar a parte 3 Você precisará equilibrar a vida social e responsabilidades para se tornar o próximo monitor da Lufa Lufa Mas enfim, então antes da gente continuar aqui Eu irei encerrar o vídeo por aqui já então Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, nos seus sorrisos Compartilhem os seus assistentes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixa o comentário aba... Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também Também esquece de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal Então pessoas, até a próxima, falows